Meu Deus, Berg do céu. Não é que é real mesmo o bagulho? Tá de saca. Eu tô botando fé que tá funcionando. Espero que esteja funcionando mesmo. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para jogar Five Nights at Freddy's Help Wanted de um jeito totalmente diferente. Estou jogando no celular. Estou vendo? Estou jogando no celular, povo. Se liguem. Não é zoeira. Five Nights at Freddy's saiu para celular. O Help Wanted já tinha falado para vocês que ia sair e finalmente saiu. Estou com ele na mão, pois tem coisa nova só na versão de celular. Bom pessoas, espero que vocês gostem. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui juntos. Já deixa o gostei do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para vocês não perderam mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias e vocês não vão se arrepender. Beleza? Então vamos lá. Eu já quero ir para um negócio novo. Eu quero ver se a gente acha um negócio novo aqui. Nossa, mas não é que é um negócio novo. Não, eu já ia ver o Grit Trap lá. Tem um negócio de premiação, tem tudo, cara. Meu Deus do céu, Berg. É, está dando umas bugadas fortes, né? Para variar, né? Esse jogo aqui, não ter bugs e ter bugs, pelo amor de Deus. Mas olha só que incrível. A galera que queria tanto jogar no celular, né? Por mais que a qualidade esteja um pouquinho cagada, mas está valendo. É o jogo para celular, povo. É o Help Wanted. É o novo FNIF. Meu Deus do céu. É, está faltando um monte de minigame, né? Não tem todos, mas já tem uma boa parte, pelo menos. Isso é legal, uai. Vamos pensar pelo lado positivo. Ah, e também acredito que não tenha... Estou meio perdido nesse jogo. Não tenha o final, né? Ah, e não tem a DLC também ainda. Então, é. Pelo menos no Halloween, a galera que quer jogar no mobile, finifinho, vai jogar. Nossa, quase que eu morro. Jesus Cristo, ter piedade. Me contaram a treta que eu tenho que fazer, povo. Eu tenho que achar um objeto bugano. Eu acho que eu não... Eu tenho que achar um objeto bugano. Eu vou procurar esse objeto. Vou procurar esse objeto e já venho para a gente... Eu quero ir para o minigame. Isso aqui nós já vimos tudo. Mas eu não estou entendendo, velho. O que eu faço nesse negócio, cara? Eu sei que tem uns bugs. Vocês estão vendo que estão aparecendo uns bugs aí, né? Estão aparecendo umas tretas aí. Olha lá, aparece essa pizza bugando ali. Vai, amplia, volta, vai. Vamos, filho de Deus. Funciona, pelo amor de Jesus Cristo? Não sei o que está rolando, povo. Vai, filho de Deus. É quem está perguntando. É que eu tenho o retorno aqui do monitor. Por isso que eu estou conseguindo gravar. Como é fácil para mim. Vai, filho de Deus. Funcionou. O que? O que é que eu quero? Eeeeee... Funcionou! Funcionou! Ai, que maravilhoso! Vamos embora, é preciso esse quest, cara. Meu Deus, esse é o minigame. Não tem na versão do PC. Só tem na versão de Android. Só tem na versão de celular, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Meu Cristo. Eu já me sinto estranha. Também estou. Não estou botando uma fé. Isso aqui deu certo. Só que está me lembrando meio By Novi's aqui. Sabe? Meio essa visãozinha assim. Ahn. Tá. Ela vai acender no negocinho. Entendeu. Tá. Tá fácil. Beleza. Scott Carlton fazendo... Eeeeee... Eeeeee... Eita! Eita! Esses coenhos aqui, mano! Esses coenhos aqui, brabo! Socorro! Meu Jesus. Eu acho que isso aqui deve estar contando a história da Vênice, pá. Não está, não? Aê! Uma chavezinha. Hum... Hum... Pagou tudo. Isso aqui... É grit trap. É... É uma coisa ruim, filho. É uma coisa ruim. Eu estou tentando pôr aqui para vocês ouvirem o áudio. Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu. Coenho, brabo. Coenho já devorou a cabecinha ali. Hum... E agora? Para onde eu vou? Não dá para passar. Ou dá? Eu estou ficando maluco. O que eu vou fazer? Não dá para passar. Vai relar nos Oreiúdo ali. Beleza. FNAF virou Undertale. Já deve ter esse comentário já, brabo. Passei, 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 passei. Era para passar. Desviandinho. Eu sou zica, mano. Nós temos que ser zica no bagulho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ih, olha lá. Ai, meu Deus do céu. É sério que tem bicho atrás de mim? Tem! Tem cunhão brabo. Meu Deus, vários cunhões brabos. Jesus Cristo. Ah, mano. Já não basta jogar na... Não! Não é para sair. Filha da mãe! Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. 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 Não, não morre não, filha. Morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não. Ai, meu Deus. Tô preso. O que está acontecendo com o Five Nights at Freddy's, você não vai acreditar. Nossa, o problema é que tá lagando. Eu acho melhor eu ver pela tela do celular e deixar o stream ali um pouco de lado. Eu vou tentar fazer aqui assim, ó. Um zigue-ligue-dum aqui pra vocês pelo menos ouvirem. Ó, vamos lá. Tem sala que nós vamos ter que ir na raça mesmo? Na raça negra? Ai, meu Deus do céu, eu passei. Passei, Jesus Cristo. Passei. Eu demorei, eu passei. Até deitei ali, mano. Meu Deus, eu passei. Jesus, tepiedade. Tá, e agora? Tô no meio do mato aqui. Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Tem umas tumbas aqui. Tumba lá com a tumba, tumba tá. Tem que acender as tumbas das crianças agora? Do Definife? É isso? É o que tá aparecendo, Corey. Ah, ou tem uma ordem, né? Ah, tem um baúzinho ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem um baú, tem um baú, tem um baú, tem um baú, tem um baú. Aí, encheu minha vida. Boa! Boa! Tá, esse aqui tá aceso. Tô certeza que é uma missãozinha aí, uma quest. Tipo, tem assim, de primeiro alguém, depois as outras. Tá, não, 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 não. Já achei, já achei, já achei. É esse aqui. Depois é esse aqui. Tá, não. É esse aqui. Depois é esse aqui. Depois é esse daqui. Não, não é. É esse. Depois é esse. Depois é esse. Depois. Esse. E depois. Esse aqui, molecada. Vamos que vamos. Ô, jogo. Beleza. Não tem mais coisa de correr, por favor. Uma chave estranha. Ah, chave roxa com cara de coelho. Destrancando a porta do coelho brabo. Hum, e agora, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Peraí, tá apertando aqui. Eu acho que tá apertando o corredor, tá não? Nossa. Só o que me faltava. O jogo fechou. O jogo fechou. O jogo fechou. Eu gosto quando isso acontece. O jogo fechou na minha cara. Hi, hi, hi. Bom, pessoas. É... Por que me parece, é só isso que eu tinha que mostrar. Isso é esta coisa louca desse minigame. Princess Quest. Que agora revela algumas coisas. Talvez a Quest da Princesa quer dizer que tá mostrando talvez o passado da Vene. Porque aparecem uns coelhos verdes devorando a cabeça, né? Até chegar no centro do que tá infectando a cabeça da Vene. Que é o homem por trás do ruim. É... E o que acontece? Tem um áudio. Tem um áudio disso aqui. Esse áudio. Eu vou tocar pra vocês agora. Ok. Então ele está de volta. E vai voltar. E tá voltando pior do que nunca. Mas, pessoas. Eu quero avisar pra vocês o seguinte. Esse minigame vai voltar. Vai ter um retornozinho. Porque falaram que vai ter outras atualizaçõezinhas dentro do FNAF Help Wanted. Então, se você quiser jogar o FNAF Help Wanted pra celular, ele tá disponível na Google Play e também para iOS. Não tô... Eu tô... Mas que eu já faça jabá pra caramba de FNAF, né? Toda hora, toda vida. Mas tá pra celular agora. O Help Wanted. E com o minigame novo que eu trouxe aqui pra vocês. Pessoas, era isso. Eu não sei dizer mais o que pode ser. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoas. Por tudo sempre. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Se não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.